E esse é o piseiro mais apaixonado do forró descolado E essa é mais uma do forró descolado É ao vivo pra tocar no seu paredão, vai! Ao vivo, hein! Um abração pro meu parceiro Gita Do barco, pelo verde, pra no Piauí Não vou ficar me lamentando e nem chorando por você Você não merece Briguei com o mundo, larguei tudo, fiz de tudo só pra ter você Você não merece Você não merece E agora que eu tô bem, que eu tô caindo fora Você vem me pedir chorando pra não ir embora Dizendo que me ama e que se arrependeu E que não vai errar nunca mais Tá ardente demais Não vou me humilhar, nem deixar que me engane Eu já tinha te avisado, agora não reclame Eu vou ser feliz, e o resto é que se dane Eu já planejei Primeiro passo Vai ser te dispensar Segundo passo É nunca mais te ligar Terceiro passo É ser te esquecer E eu vou ser feliz E vou mostrar pra você Primeiro passo Vai ser te dispensar Segundo passo É nunca mais te ligar Terceiro passo É ser te esquecer Eu vou ser feliz E vou mostrar pra você É algo livre Não vou ficar me lamentando E nem chorando por você Você não merece Você não merece E agora que eu tô bem Eu tô caindo fora Você vem me pedir chorando Pra não ir embora Dizendo que me ama e que se arrependeu E que não vai errar nunca mais Tá ardente demais Não vou me humilhar Nem deixar que me engane Eu já tinha te avisado, agora não reclame Eu vou ser feliz E o resto é que se dane Eu já planejei Primeiro passo Vai ser te dispensar Segundo passo É nunca mais te ligar Terceiro passo É ser te esquecer E eu vou ser feliz E vou mostrar pra você Primeiro passo Vai ser te dispensar Segundo passo É nunca mais te ligar Terceiro passo É ser te esquecer E eu vou ser feliz E vou mostrar pra você Primeiro passo Vai ser te dispensar Segundo passo É nunca mais te ligar, terceiro passo, é cê te esquecer E eu vou ser feliz e vou mostrar pra você Primeiro passo, vai ser de despedaço, seguinte passo É nunca mais te ligar, terceiro passo, é cê te esquecer E eu vou ser feliz e vou mostrar pra você, viu? Olha, eu tô com a galera do Maranhão, que curte o poder solado Ao vivo, hein? Ao vivo, hein? E esse é o primeiro mais dançante do forró descolado É ao vivo, hein? Em nome de J.R. Produções de eventos Se liga aí, galera, que minha banda vai tocar Bota o volume no 12 e o paredão pra arregaçar Tem que ter animação, também é a sensação No swing da guitarra e a lapada, percussão Se liga aí, galera, que minha banda vai tocar Bota o volume no 12 e o paredão pra arregaçar Tem que ter animação, também é a sensação No swing da guitarra e a lapada, percussão E elas descem até o chão, com o swing da guitarra e a lapada, percussão Descem até o chão, com o swing da minha banda, ninguém se segura, não E elas descem até o chão, com o swing da guitarra e a lapada, percussão Descem até o chão, com o forró descolado, ninguém se segura, não, viu? É ao vivo, hein? Em nome de JR Produções e Eventos e Deusete Produções Bora lá, curtindo o seu paredão Se liga aí, galera, que minha banda vai tocar Bota o volume no 12 e o paredão pra arregaçar Tem que ter animação, também é a sensação No swing da guitarra e a lapada, percussão Se liga aí, galera, que minha banda vai tocar Bota o volume no 12 e o paredão pra arregaçar Tem que ter animação, também é a sensação No swing da guitarra e a lapada, percussão E elas descem até o chão, descem até o chão No swing da guitarra e a lapada, percussão Descem até o chão, descem até o chão Com o forró descolado, ninguém se segura, não E elas descem até o chão, descem até o chão Com swing da guitarra e a lapada percussão Descem até o chão, descem até o chão Com swing da minha banda ninguém se segura não E elas descem até o chão, descem até o chão Com swing da guitarra e a lapada percussão Descem até o chão, descem até o chão Com forró de escolar ninguém se segura não, viu? É pra tocar no seu paredão, no seu paredão Bora lá vem swingar com a gente, vem! Que rebola gostoso, menino É o primeiro mais dançante do Brasil Falou dança o meu parceiro, o promotor, que é mano lá da Bahia Como descalado E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, fumar cigarra ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, maciga abelha com mel Manda foto do país com umas três gatas no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, fumar cigarra ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, maciga abelha com mel Manda foto do país com umas três gatas no motel Sextou, 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 eu sei E já que então sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez, viu? Quer forró desfolado? Ao vivo pra tocar, no seu paredão, vai E hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, fumar cigarra ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, maciga abelha com mel Manda foto do país com umas três gatas no motel Hoje é sexta-feira, dia de torra salário Dá bicuda em rapariga, fumar cigarra ao contrário Vê se a ruiva é ruiva mesmo, maciga abelha com mel Manda foto do país com umas três gatas no motel E aí, eu disse sextou, viu? Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei E já que sextou, tu vai sentar mais uma vez Sextou, 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 eu sei Já que sextou, tu vai sentar mais uma vez, viu? E é forró descolado, ao vivo pra tocar no seu paredão E é forró descolado, ao vivo pra tocar no seu paredão E esse é o que será o mais dançante do Brasil, viu? Sextou, 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 sext Saí da curtição, saí desse suco Avisa pras novinhas que eu tô preparado O pegador voltou E agora Sinal Verde pra pegação Eu vou ser o maior pegador da cidade Passei muito tempo só para o amor Foi bom, mas passou compromisso com a liberdade Eu quero barra, eu quero barra Compromisso com a liberdade Eu quero barra, eu quero barra Compromisso com a liberdade Eu quero barra, eu quero barra Compromisso com a liberdade Eu quero barra, eu quero barra Compromisso com a liberdade Embora que esse fizer é o diferenciado do Brasil Olha lá, com o Roteiro Colasso Alves Pra tocar o seu arendão Tô precisando me divertir Saí por aí, vou dar um tempo Eu quero é viver a vida agora Esquecer essa história de relacionamento Se livra do problema e viver mais um pouco Saí na curtição, saí desse suco Avisa pra novinha que eu tô preparado O pegador voltou E agora é sinal verde pra pegação Eu vou ser o maior pegador da cidade Passei muito tempo só para o amor Foi bom, mas passou compromisso com a liberdade É forró descolado ao vivo Swing é gostoso Forró descolado E essa mais um de descolado Pra tocar no seu paredão Tira o chinelo e vem dançar com nós, vem Esse é o primeiro mais dançante do Brasil Vem no mini JR, Produções e Eventos Olha que o baile tá bombando DJ aumenta o som As novinha vai dançando, mexendo e achando bom O baile tá bombando DJ aumenta o som As novinha vai dançando, mexendo e achando bom E desce e sobe, vem com a bunda Desce e sobe, vem com a bunda Vai dançando, vai quicando Com a mão no paredão Desce e sobe, vem com a bunda Desce e sobe, vem com a bunda Vai dançando, vai quicando Com a mão no paredão Olha que é chão Chão, 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 chão As novinha vai quicando, mexendo e achando bom Chão, 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 chão As novinha vai quicando de frente pro paredão Olha que é chão Chão, 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 chão As novinha vai dançando, mexendo e achando bom Chão, 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 chão As novinha vai quicando de frente pro paredão Paredão, vim bora aí menino que esse é o cruzeiro mais dançante do Brasil viu, é descolado ao vivo E essa é mais uma pra tocar no seu paredão Olha que o baile tá bombando, DJ aumenta o som, as novinha vai dançando, mexendo e achando bom E desce, sobe, vem com a bunda, desce, sobe, vem com a bunda, vai dançando, vai quicando com a mão no paredão Olha que é chão, 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 as novinha tá dançando de frente pro paredão Olha que é chão, 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 as novinha tá dançando de frente pro paredão Olha que é chão, 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 as novinha tá dançando, mexendo e achando bom Chão, 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 as novinha tá quicando de frente pro paredão Olha que é chão, 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 as novinha tá dançando, mexendo e achando bom Chão, 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 as novinha tá quicando de frente pro paredão E por aí, viu? Esse é o fizer mais dançante do Brasil É forró descolado ao vivo Forró descolado Pegada show E essa é mais uma do forró descolado ao vivo Pra tocar no seu paredão, viu? Segura esse solinho aí Chegou o fim de semana, meu telefone tocou Era mulherada doida pra fazer amor Chegou o fim de semana, meu telefone tocou Era mulherada doida pra fazer amor Oi amor, você quer coisar comigo? Quer? Você quer? E essas mulheradas, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulheradas, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulheradas, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulheradas, elas só querem coisar Coisar, coisar Chegou o fim de semana, elas querem coisar Dentro do carro, elas querem coisar De dias e de noite, elas querem coisa Cé não aguento mais Essas mulherada, elas só querem coisa Coisa, coisa Essas mulherada, elas só querem coisa Coisa, coisa Essas mulherada, elas só querem coisa Eles só querem coisa Esse é o briseiro mais dançante do Brasil É forró, defolada, ao vivo pra focar no seu paredão Chegou o fim de semana, meu telefone tocou Era mulherada doida pra fazer amor Chegou o fim de semana, meu telefone tocou Era mulherada doida pra fazer amor Oi amor, você quer coisar comigo? Quer? Você quer? E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulherada, elas só querem coisar Coisar, coisar Chegou o fim de semana, elas querem coisar Dentro do carro, elas querem coisar Se diz isso em noite elas querem coisar Já não aguento mais Esse negócio de coisar E essas mulheres delas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulheres delas só querem coisar Coisar, coisar E essas mulheres delas só querem coisar Elas só querem coisar E essas mulheres delas só querem coisar Elas só querem coisar Vem se apaixonar com a gente, vem Esse é o primeiro mais gostante do forró descolado É pra tocar no seu paredão Mais uma pra machucar seu coração Que difícil da noite que tive com você Eu não entendo como pude te perder Você marcou, marcou demais meu coração E sendo assim me entreguei essa paixão Oh morena, tia cru Você marcou, marcou demais meu coração Oh morena, tia cru Você marcou e não tem mais a solução E você esqueceu tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração Vem fazer mudança e não foi fácil assim E você foi embora e não quer mais saber de mim Você esqueceu tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração Vem fazer mudança e não foi fácil assim E você foi embora e não quer mais saber de mim Vem fazer mudança e não foi fácil assim E eu fiz o mais apaixonado do Brasil E é o maior descolado ao vivo Vem se apaixonar com a gente Da noite que tive com você Eu não entendo como pude te perder Marcou, marcou demais meu coração E sendo assim me entreguei essa paixão Oh morena, tia cru Você marcou, marcou demais meu coração Oh morena, tia cru Você marcou e não tem mais a solução E você esqueceu tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração Vem fazer mudança e não foi fácil assim E você foi embora e não quer mais saber de mim Você esqueceu tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração Vem fazer mudança e não foi fácil assim E você foi embora e não quer mais saber de mim Você esqueceu tudo nesse mundão E você foi embora, machucou meu coração Sem fazer voltar e não foi fácil assim E você foi embora e não quer mais saber de mim Você esqueceu tudo desse mudão E você foi embora, machucou meu coração Sem fazer voltar e não foi fácil assim E você foi embora e não quer mais saber de mim E não quer mais saber de mim Vem se apaixonar com a gente, não pode falar ao vivo É pra tocar no seu paredão Oi! Esse é o primeiro mais dançante do Brasil, viu? Vem no MidJR Produções, é mesmo É pra tocar no seu paredão E ela fica toda molinha quando mexe nela, viu? Ela fica toda molinha Quando ela passa na balada com as amigas, ela conta Dá uma de santinha, mas é coisa que atira a onda Se ela toma uma tequila, ela pede a noção Se percidinho curto, ela desce até o chão Se ela toma uma vodka, ela se modifica Ela fica, ela fica piadinha Se ela mistura champanhe, ela fica piradinha Com o dedo na boca, ela fica Molinha, molinha Molinha, ela fica, molinha, ela fica Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Molinha, ela fica, molinha, ela fica Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Molinha, ela fica, molinha, ela fica Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Molinha, ela fica, molinha, ela fica Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Quando ela passa na balada com as amigas Ela conta, dá uma de santinha Mas depois quer tirar ondas Ela toma uma tequila, ela perde a noção De vestidinho curto, ela desce até o chão Se ela toma uma vodka, ela se modifica Ela fica, ela fica piradinha Se ela mistura champanhe, ela fica piradinha Com o dedo na boca, ela fica Molinha, ela fica molinha Molinha, ela fica molinha Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Molinha, ela fica molinha Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Mulherada, que fica bem molinha Com o dedo na boca, remexendo a bundinha Molinha, ela fica molinha Ela fica com o dedo na boca, remexendo E a mulherada, fica bem molinha, viu? Molinha, ela fica molinha Ela fica com o dedo na boca, remexendo a bundinha E a mulherada, viu, papai? E é o fizer mais dançante do Brasil, viu? Falou, dão pro meu amigo baixina Distribuiu na Santa Clara E esse é o fizer mais dançante do Forró Descolado E é Forró Descolado ao vivo Pra você tocar no seu paredão, viu? E o fizeru tá chegando Vai ser na casa de bro Regulei meu paredão E hoje eu vou fazer o show As mina fica louca em cima do paredão Quando eu toco meu piseiro e elas descem até o chão Desce com o popô no chão Empina a bunda e vai no chão E o piseiro tá chegando E o piseiro tá chegando As mina fica louca em cima do paredão, quando eu toco meu piseiro e elas descem até o chão E desce com popô no chão, desce com popô no chão, empina a bunda e vai no chão E é o fazer mais cançante do Brasil Forró descolado, forró descolado, o melhor forró do Brasil Chama o que é sucesso, e vem, é sucesso atrás do outro pai E é forró descolado ao vivo Chama, chama, vem É todo mundo fazendo a bênção do Plock Plock, vem Gostou igual chiclete namorando você, tem um sabor caro, mas uma doçura de prazer Gostou igual chiclete namorando você, tem um sabor caro, mas uma doçura de prazer Mas quando esse doce acabar, eu sei que você vai me jogar fora Mas o que eu quero agora é só ficar no Plock Plock, a gente vai ficar É só no Plock Plock, no Plock Plock, no Plock Plock, debaixo do noventor É só no Plock Plock, no Plock Plock, no Plock Plock, no Plock Plock, dançar a garradinho É só no Plock Plock, no Plock Plock, no Plock Plock, descer até o chão Fazendo Plock Plock, no Plock Plock, no Plock Plock Não sei que o chiclete acabou, a gente vai ficar A gente vai ficar, é só no Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock debaixo do cobertor É só no Plock Plock, no Plock Plock, no Plock Plock dançar agarradinho É só no Plock Plock, no Plock Plock, no Plock Plock Descendo até o chão, é só no Plock Plock, no Plock Plock No Plock Plock, gatinho, ei! É todo mundo fazendo essa dança, é gostosa demais, papai! É só forrar na escola, tá ouvindo! Bora, 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 jo! Estou igual chiclete namorando você Tenho sabor de caro, mas uma doçura de prazer Estou igual chiclete namorando você Tenho sabor de caro, mas uma doçura de prazer Mas quando esse doce acabar Eu sei que você vai me jogar fora Mas o que eu quero agora É só ficar no Plock Plock A gente vai ficar, é só no Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock Debaixo do cobertor É só no Plock Plock, no Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock dançar agarradinho É só no Plock Plock, no Plock Plock No Plock Plock descendo até o chão Fazendo Plock Plock, no Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock O doce do chiclete acabou A gente vai ficar E aí, gostou? A gente vai ficar, é só no Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock Debaixo do cobertor É só no Plock Plock, no Plock Plock No Plock Plock dançar agarradinho É só no Plock Plock, no Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock Descer até o chão Fazendo Plock Plock No Plock Plock, no Plock Plock A gente faz diferente Aqui nós bota pressão Aqui o piseiro é doido A gente tá no sertão Novinho, chega pra cá Deixa eu sentir teu galope E se me surpreender Mostra a pegada de mega sorte A gente faz diferente Aqui nós bota pressão Aqui o piseiro é doido A gente tá no sertão Novinho, chega pra cá Deixa eu mostrar seu galope E se me surpreender Mostra a pegada de mega sorte Vai, toma, toma, toma A pegada de mega sorte Vai, toma A pegada de mega sorte Vai, toma A pegada de mega sorte Vai, toma A pegada de mega sorte Novinho A gente faz diferente, aqui nós bota a pressão Aqui o piseiro é doido, a gente tá no sertão Malvinha chega pra cá, deixa eu sentir teu galope E se me surpreender, mostra a pegada e mega sorte A gente faz diferente, aqui nós bota a pressão Aqui o piseiro é doido, a gente tá no sertão Malvinha chega pra cá, deixa eu sentir teu gruope E se me surpreender, mostra a pegada e mega sorte Vai e toma, toma a pegada e mega sorte Vai e toma, toma a pegada e mega sorte Vai e toma, toma a pegada e mega sorte Vai e toma, toma a pegada e mega sorte E esse é o fizer mais dançante do Brasil, forró descolado ao vivo Falouzão pra Chico e CD do mal, Chico-Chico, abração do forró descolado Olha, chegou segunda-feira, eu tô na bagaceira Junto da mulherada, no meio da zoeira Com o paredão ligado, com as minas do lado Bebendo e curtindo essa nova pisada Olha, chegou segunda-feira, eu tô na bagaceira Junto da mulherada, no meio da zoeira Com o paredão ligado, com as minas do lado Bebendo e curtindo essa nova pisada Olha que tome forró, tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Eu disse tome forró, vai tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Bora lá viu, é forró descolado Ao vivo, pra tocar no seu paredão No seu paredão Olha, chegou segunda-feira, eu tô na bagaceira Junto da mulherada, no meio da zoeira Com o paredão ligado, com as minas do lado Bebendo e curtindo essa nova pisada Olha, chegou segunda-feira, eu tô na bagaceira Junto da mulherada, no meio da zoeira Com o paredão ligado, com as minas do lado Bebendo e curtindo essa nova pisada Olha que tome forró, tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Eu disse tome forró, vai, tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Eu disse tome forró, tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Eu disse tome forró, tome forró Vambora mulherada, bora arrochar um nó Eu disse tome forró, tome forró Se a polícia chega, deixa que eu resolvo só Bora lá viu que é forró descolado, ao vivo, pra tocar no seu paredão, no seu paredão É ao vivo hein Oi, esse é o mais dançante do Brasil, vamos só dar catucadinha viu Ela pediu uma voltada com força e com talento Capitei sua mensagem, malucão no movimento, era uma baita sacanagem Ela queria botadinha, enfinava a rabeta e eu dava catucadinha Só catucadinha, só catucadinha, bate bate com talento, dando aquela encostadinha Eu disse só catucadinha, só catucadinha, bate bate com talento, dando aquela encostadinha Eu disse só catucadinha, só catucadinha, bate bate com talento, dando aquela encostadinha Só catucadinha, só catucadinha, bate bate com talento, dando aquela encostadinha viu E é só na encostadinha, roda e escolada ao vivo Ela pedia uma botada com força e com talento Capitei sua mensagem, malucão no movimento Era uma baita sacanagem, ela queria a botadinha Empinava a rabeta e eu dava catucadinha E só catucadinha, só catucadinha Bate e bate com talento, dando aquela encostadinha E só catucadinha, só catucadinha Bate e bate com talento, dando aquela encostadinha E só catucadinha, só catucadinha Bate e bate com talento, dando aquela encostadinha E só catucadinha, só catucadinha Bate e bate com talento, dando aquela encostadinha E só catucadinha, só catucadinha E é porró te escolada ao vivo Pra você curtir no seu parê Cê estou com um S de solteiro, a saudade foi embora Olha que eu sinto eu te dizer, já chorei por você, agora é você quem chora O que é que o seu coração bate na pequeta, oh, 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 é escolado Pra que esse olhinho aí, pra que essa voz disfarçada Ontem mandou eu sumir, em plena três da madrugada Mas só você que não viu, eu já te esqueci Eu tô colecionando beijos por aí, eu não vou mentir Sardade eu senti, o pão que você amassou eu comi Agora levou, eu não atendi Fiquei o botão, é pior, e nem vou prosseguir Cê estou com um S de solteiro, a saudade foi embora Olha que eu sinto eu te dizer, já chorei por você, agora é você quem chora Cê estou com um S de solteiro, a saudade foi embora Olha que eu sinto eu te dizer, já chorei por você, agora é você quem chora Pra que esse olhinho aí, pra que essa voz disfarçada Ontem mandou eu sumir, em plena três da madrugada E só você que não viu, eu já te esqueci Eu tô colecionando beijos por aí, eu não vou mentir Sardade eu senti, o pão que você amassou eu comi E agora levou, e eu não atendi Diz assim, liguei o botão, é pior, e nem vou prosseguir Cê estou com um S de solteiro, a saudade foi embora Olha que eu sinto eu te dizer, já chorei por você, agora é você quem chora Cê estou com um S de solteiro, a saudade foi embora Olha que eu sinto eu te dizer, já chorei por você, agora é você quem chora Isso aqui é sucesso, porrada escolado ao verbo É mais um do Magui Sem Limites Esse aqui é o nosso ouvido Magui Depositor Isso é porrada escolado, papai Chama, 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 porrada escolado ao verbo, papai Hoje é só zoeira e curtição Vem comigo, vem Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia Na praia Eu pego o meu parezinho, meu pare dançou em sofá Sofá Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia Na praia Eu pego o meu parezinho, meu pare dançou em sofá Sofá Eu pego o meu pare dançou, eu coloco o doce Eu sou mais um que gosta da zoeira Chego de mulher, mas ninguém se ilude Não dá ninguém, é de ninguém, é forró e bagaceira Uma mais linda que a outra Toda tirando a roupa Só com a parte de baixo do fio dental Em cima do meu som O isopor recheado Gelê, o whisky portado Tem mulher pra todo lado, eu estou estourado Então ao meio do sul Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia Na praia Eu levo o meu parezinho, meu pare dançou em sofá Sofá Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia Na praia Eu levo o meu parezinho, meu pare dançou em sofá Sofá Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia Na praia Eu pego o meu parezinho, meu pare dançou em sofá Sofá Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia Na praia Eu pego o meu parezinho, meu pare dançou em sofá 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 Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia Na praia Eu levo o meu parezinho, meu pare dançou em sofá 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 Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia Na praia Eu levo o meu parezinho, meu pare dançou em sofá 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 Vem de semana eu lavo carro de mulher e vou curtir na praia Na praia Eu levo o meu parezinho, meu pare dançou em sofá 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 Eu vou passar por cima do passado E esquecer as emoções Aqui, seu coração bate na pegada É complicado Perdi muito tempo com você Te amando e tentando te agradar E eu deixei até te beber Parei até de farriar Deixei meus amigos de lado Pra viver só pra você Mas eu tudo errado Eu tô cansado, preciso viver Vou ser feliz Vou ser feliz E vou ser feliz Eu vou passar por cima do passado E esquecer as ilusões Sofrer demais do teu lado Agora é só por visão E vou viver como eu quero É só farra e lazer Agora eu vou ser feliz Mas bem longe de você Mas bem longe de você Se apaixonar com a gente Vem É só farra e lazer Quero rodo é esporado Tá ouvindo Perdi muito tempo com você, te amando e tentando te agradar Eu deixei até de beber, parei até de faria Deixei meus amigos de lado, pra viver só pra você Mas deu tudo errado, eu tô cansado, preciso me perder Vou ser feliz, vou ser feliz, vou ser feliz Eu vou passar por cima do passado e esquecer as ilusões Sofri demais do teu lado, agora é só tu diz não E vou viver como eu quero, é só farra e lazer Agora eu vou ser feliz, mas bem longe de você Passar por cima do passado e esquecer as ilusões Sofri demais do teu lado, agora é só tu diz não E vou viver como eu quero, é só farra e lazer Agora eu vou ser feliz, mas bem longe de você Passar por cima do passado e esquecer as ilusões Sofri demais do teu lado, agora é só tu diz não E vou viver como eu quero, é só farra e lazer Agora eu vou ser feliz, mas bem longe de você E é descolado pra você E é descolado pra você Vem se apaixonar com a gente É corró descolado ao vivo E é descolado pra você